Boa tarde, boa tarde, boa noite, salve, salve, todos os meus amigos, minhas amigas. Professor Vinícius aqui, entrando ao vivo pelo Facebook do CPUSP, para começar uma live muito especial, hoje, sobre o Maculelê, essa manifestação cultural afro-brasileira que é riquíssima em termos de movimentos, de música, de ritmos, enfim, de expressões, e que a gente, a ideia é que a gente possa conhecer um pouco mais, tanto da parte histórica, da parte rítmica, dos seus cantos, dos toques, dos instrumentos utilizados, e também, claro, vamos fazer um pouco de movimento, vamos trazer algumas movimentações básicas aqui do Maculelê, principalmente para as pessoas que não conhecem, né, o objetivo hoje é realmente difundir essa manifestação, disseminando, né, trazendo aí, enfim, né, esse conhecimento para as pessoas se apropriarem, porque o Maculelê faz parte da cultura brasileira, né, da cultura afro-brasileira, e é muito importante que a gente conheça, que a gente possa vivenciar, né, claro, aqui hoje, de uma maneira virtual, que não é uma maneira ideal, mas é o que a gente está conseguindo nesse momento, e é válido também, né. Então, é isso aí, o pessoal que já chegou, duas boas-vindas, sejam bem-vindos e bem-vindas, e peço também que vocês compartilhem, né, já nas suas páginas aí, se possível, nas suas páginas pessoais, para que mais pessoas possam acessar a essa aula aqui, tá bom? Então, eu já vou fazer isso também, já vou copiar aqui na minha página, vou pedir um segundo, enquanto vocês copiam daí, eu vou copiando daqui, né, depois vou pedir também para o pessoal aí, eu estou vendo a Márcia, já presente, a professora Érica, para vocês me dizerem se estão ouvindo bem, se estão vendo bem aí, se está tudo ok em relação ao aspecto técnico, para a gente, então, já iniciar. Então, eu já vou compartilhar aqui na minha página, e aí o pessoal vai chegando, né, e a gente vai, em dois minutinhos, já começar essa live aqui com bastante entusiasmo, o maculelê, vamos entender um pouquinho de onde que vem essa expressão, maculelê, né, e, enfim, quem são os personagens aí que fazem parte dessa manifestação, da onde que vem, né, se é daqui do Brasil, se é da África, tá bom? Então, realmente, acho que vai ser bastante interessante aqui, vamos começar com um bate-papo, vou trazer algumas imagens, e logo a gente parte para a parte rítmica, né, e também de movimentação, vamos fazer um aquecimento, né, vamos adaptar também algumas movimentações aqui, que é para que também fique uma aula prática aí, né, da gente poder se movimentar, se aquecer, se alongar, então já fica uma aula completa de maculelê, tá legal? Então é isso aí, vamos lá, só fazer o último compartilhamento aqui, nas minhas páginas, para que realmente as pessoas possam chegar junto aqui. Vamos lá, vamos lá, pessoal, vamos chegando. Depois de todo mundo que estiver aí na área, vai dando um oi, vai mandando uma mensagem aí, falando da onde que está assistindo, quem que está assistindo, né, porque às vezes a gente não consegue ver aqui direitinho pelo sistema, mas se vocês colocarem as mensagens aí, com certeza a gente vai ver aqui. Tudo bem? Então vamos lá, últimos ajustes. Deixa eu compartilhar aqui. Esperando todos os meus amigos aqui, todo mundo pronto. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Maravilha, maravilha, são imagens excelentes. Boa tarde, eu estou vendo aqui meu amigo Valneuto Soares, a Sílvia também, José Pinheiro, maravilha, lá de Atibaia. É isso aí, meu amigo, muito bem-vindo. Muito legal, pessoal, escrevam aí, deixem suas mensagens, eu quero saber da onde vocês estão acompanhando aí. Estou vendo aqui o Peterson, quem mais? Isso aí, galera, muito boa, chegando junto. Ô, mestre Marcial, que honra, seja bem-vindo aí, mestre. Legal. Muito bom, pessoal. Pessoal, uma coisa também que a gente vai precisar, José Piné. Ah, o José Piné é ótimo. Eu pedi para vocês conseguirem duas garrafas PET vazias, né? Eu vou usar esses dois macarrões, dois pedaços de macarrão, tá? Então, assim, normalmente se utiliza no maculelê dois pedaços de pau, de bastão, né? As grimas, tradicionalmente. Mas a ideia hoje é a gente poder trabalhar com material alternativo, né? Porque talvez nem todo mundo tenha esse material em casa aí, então pode ser garrafa PET, né? Pode ser, por exemplo, uma garrafinha de shampoo mais comprida, que esteja vazia, enfim, qualquer coisa, né? E mesmo se não tiver nada, a gente vai trabalhar também aqui, ó, com a mão, né? Usando aí, imaginando. Pega dois bastões imaginários e vamos utilizar com a mão, tá? Então, só para vocês visualizarem aqui, eu vou trabalhar com esses dois pedaços de macarrão, ó, né? Eu cortei e aí vou utilizar. Uma outra coisa que eu pedi aí para vocês também é uma caixa de sapato. Então, quem tiver, quem quiser, porque depois eu tenho uma tabaque aqui, eu vou tocar um pouquinho e a gente pode tentar tocar, vocês podem tentar acompanhar, que não tem uma tabaque, vai tocar na caixa de sapato, tá legal? Maravilha. Então, deixa eu ver aqui quem mais. José Piné, o Pudim da Praia Grande, o Reinaldo da Silva, a Sandra Regina Bottega, bem-vinda, minha querida, o Marcelo Savazato, acho que é o Sassá, né? Maravilha, turma, muito bom. Então, é o seguinte, olha só, como eu falei, eu quero começar falando um pouco dessa história do maculelê, né? Porque, assim, toda manifestação cultural da cultura afro-brasileira, né? Ligada à capoeira, como o maculelê, a puxada de rede, o samba de roda, o coco, o maracatu, tantas outras, né? Que realmente fazem parte desse rico arcabouço de manifestações culturais da nossa cultura brasileira, né? De matriz africana. É muito importante sempre a gente tentar resgatar também a história, né? Dessas manifestações, para saber como elas se desenvolveram, quais foram os momentos que elas passaram, até chegar nos dias de hoje, tá legal? Eu preparei uma rápida apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, que a gente vai, então, visualizar um pouco da história do maculelê. Obviamente, né, eu também não sou historiador, tá? Mas eu fiz uma breve pesquisa e eu acho que ficou interessante e bastante válido para que a gente possa conversar um pouquinho. Depois eu posso passar indicações também, né, de onde vocês podem buscar esse tipo de material. Então, eu acho que é interessante. Deixa eu só achar aqui agora o arquivo. Cadê, cadê, cadê? Opa, ué, não está aparecendo. O que que acontece? Só um segundo aqui, pessoal. Probleminha técnico. Probleminha técnico sempre acontece, né? Então, o que acontece aqui? Porque eu preciso compartilhar esse PDF, mas ele não está aparecendo. Vamos lá, nova tentativa. Cadê o PDF? Opa, agora sim. Então, vamos lá. Olha só, vou compartilhar. Estão vendo aí? Depois vocês me falam se vocês já estão visualizando. Eu vou ficar aqui no cantinho da tela, tá? Então, para a gente falar um pouco sobre o maculelê. Então, é o seguinte, né, pessoal? A primeira coisa, assim, que a gente pode se perguntar. Bom, o que que é o maculelê, né? É uma dança, é uma luta, tá? Então, na verdade, assim, eu sempre gosto de falar... Opa, opa, sumiu. O que que acontece aqui? Não está aparecendo. Aí, estou fazendo essa imagem. Eu sempre gosto de dizer que o maculelê é uma dança guerreira, né? Então, isso significa o quê? Que o maculelê tem o elemento da luta, né? E o elemento da dança. Muitos historiadores colocam que, sim, o maculelê seria uma luta, né? Que foi... Inclusive, a gente vai ver que existem outras lutas parecidas com o maculelê, em outras... Na África, por exemplo, né? De outros povos, inclusive, também aqui na América Central, ali na região do Caribe, tá certo? E um outro entendimento que a gente pode ter também é o seguinte, né? Que essa luta que era praticada, então, pelos escravizados, né? A gente vai ver também, isso foi muito na Bahia, ali na região do Reconcavo Baiano, e que, em algum momento, eles tinham que disfarçar essa luta em dança, né? Porque os senhores lá de engenho não gostavam muito de saber que, de repente, os escravizados, os negros escravizados africanos, estavam praticando algum tipo de luta. Então, assim como a capoeira também tem essa dicotomia, digamos, né? Esse aspecto de luta e dança, dança e luta, e muitas vezes isso foi um artifício para disfarçar a luta em dança, né? Então, a gente vê isso muito no maculelê também, tá? Então, tem também uma historiadora que ela coloca que o maculelê seria uma dança dramática, porque o maculelê, quando a gente faz uma apresentação, por exemplo, do maculelê, tem toda uma história, tem toda uma dramatização, vários momentos, a entrada, a saída, depois tem a parte da louvação, tem a parte do guerreiro, que é ferido, e depois se recupera. Então, tem uma dramatização, seria quase um teatro, né? Então, também poderia ser entendido como uma luta dramática, tá? Agora, assim, em relação à origem do maculelê, né? Qual seria a origem do maculelê? A gente nunca pode afirmar com 100% de certeza, porque muitas vezes essas manifestações, que são muito antigas, elas se perdem no tempo. Então, não existem, às vezes, documentos históricos totalmente precisos, mas existem, sim, indícios, indicativos, suposições. E aí, então, eu trago uma das hipóteses, que seria desse povo africano, né? Os macuas, né? Então, um povo ali da região do Moçambique, vou ampliar a imagem aqui. Muito interessante, depois é muito legal pesquisar também sobre esses povos, esse povo macuas, né? Então, tem toda essa indumentária, essas roupas, essas pinturas que as mulheres fazem, né? Então, se coloca essa possibilidade de que estaria relacionado aos macuas, né? Por que os macuas, então? Porque o nome maculelê, e a segunda parte, então, da expressão do nome, que seria lelê, o lelê é pau, né? Então, como a gente pratica o maculelê com dois pedaços de pau, né? Seriam as grimas. Então, as grimas, esses paus, são chamados de maculelês. Então, possivelmente, seria as grimas dos macuas, né? Então, os lelês dos macuas, daí o maculelê. Outra hipótese também é de que houve, então, algum tipo de conflito entre tribos, né? Seria, talvez, os macuas e os malês. E aí, surgiu a expressão de que os malês receberiam os macuas com os lelês, né? Ou seja, com os paus, né? Então, seria atacar os macuas a lelê. Então, seria uma possível origem desse nome e dessa manifestação cultural. Esse povo, realmente, é muito interessante. Os macuas, né? Eu estava até vendo, eles têm uns provérbios interessantes, né? Então, esse aqui, eu achei muito bacana. Amizade é um caminho que desaparece na areia. Se não se pisa constantemente nele, quer dizer, né? Se você não pisa constantemente, não reforça suas amizades, elas podem desaparecer. Então, eles têm toda uma filosofia, né? Só a título de curiosidade aí, tá legal? Um outro povo que tem, na África, né? Que tem uma manifestação de luta usando paus, seria o povo Zulu, né? Que eles são ali da África do Sul. E veja que estão bem próximos dos macuas. Então, essa luta que se chama nigune, né? Ou dongha. Enfim, eles usam esses paus, são os paus mais compridos, né? Usam uns pequenos escudos também, né? E isso remete, realmente, essas tribos africanas, esses povos africanos. E usavam isso de forma recreativa, como rito de passagem, também, para treinar os jovens para a arte da guerra, né? Então, é muito interessante. E depois, também, mais recentemente, isso continua existindo, inclusive, essa luta aí dos povos Zulu. E eles usam cerimônia de casamento, momentos de confraternização e de congraçamento, tá? Então, só para vocês terem ideia de que, realmente, ou seja, lutas que utilizam paus, né? Ou grimas, ou bastões, elas existem em algumas partes do mundo. Tem uma outra também. Ah, sim, uma outra curiosidade, que, muitas vezes, são os povos que trabalham com o gado, né? No pastoreio. Então, como o pastoreio é feito com um pedaço de pau, né? Esse bastão, então, já existiria uma associação dessas lutas que utilizam os paus com esses pastores, né? Que utilizam isso no seu serviço, digamos assim, no seu trabalho, tá? Uma outra também, luta de paus, foi identificada aqui na ilha de Dominica, que é uma ilha do Caribe, tá? E aí tem essa imagem, tá vendo? Uma imagem desse pintor aí de 1779. E também ali vocês veem na imagem o uso dos paus, tá? Aí não encontrei um nome específico, mas veio como luta de paus mesmo. Só para vocês terem ideia de onde a gente está falando, é nessa região aqui, tá vendo? Não é a República Dominicana, mas é uma ilha aqui, perto da ilha de Martinica também, enfim, na região do Caribe ali, tá legal? E aí, então, a gente chega no nosso maculelê aqui do Brasil, né? Que a gente tem, então, principalmente na região de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Eu coloquei um mapa ali também, para vocês localizarem. Então, é daí que surge e ressurge o maculelê. E vejam, o maculelê, ele é uma manifestação da cultura afro-brasileira que tem uma característica, que é a transmissão oral, né? Como toda manifestação da cultura afro-brasileira, assim como a própria capoeira, tá certo? Ela vem sendo transmitida de geração em geração, do mestre para o discípulo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, a partir do estudo aí, na referência de historiadores, depois eu posso passar melhor as referências, que o maculelê, que o mestre Popó, que ele é o mais famoso, né? Porque no século passado, na década aí de 40, de 50, ele realmente ressurgiu o maculelê de uma forma muito forte, e o maculelê acabou se espalhando para o mundo inteiro, mas o Popó recebeu essa tradição, né? Já de algumas gerações que o antecederam. Então, a gente tem ali, né? O Tia Ju, depois o João Obá, depois o Barão, e aí sim veio o Popó, aí na região de Santo Amaro, né? Inclusive, o Popó, tem uma outra imagem aqui, uma curiosidade, né? Essa aqui é uma imagem do mestre Popó, que era, parece que, da carteira de trabalho dele, tá? Essa outra imagem aqui é o maculelê na atualidade, porque o maculelê do mestre Popó, ele montou um grupo específico de maculelê, que ele fazia apresentações, então, em festas na cidade de Santo Amaro, em festas religiosas, em procissões, né? Momentos comemorativos, e o grupo dele era composto principalmente pela própria família, os filhos, né? Os irmãos, enfim, os netos, e esse grupo ainda existe, né? Existe a continuidade desse trabalho do mestre Popó com o filho dele, até hoje existe esse grupo específico de maculelê na região de Santo Amaro. Eles têm uma maneira muito própria de fazer, né? Que difere, por exemplo, de outros grupos de maculelê, né? Estou até vendo o mestre Geraldinho aqui. O mestre Soassuna, por exemplo, é um que difundiu muito maculelê, mas fazendo uma releitura do maculelê, né? Porque, por exemplo, o mestre Popó, ele só utilizava os bastões, né? Então, ele não utilizava os facões, inclusive, ele era contra a utilização dos facões. As roupas que o mestre Popó utilizava eram roupas mais simples, que era uma calça, uma calça crua, como se fosse a representação da roupa dos escravos, né? Dos escravizados. Mas é isso, essa expressão, ela vem se transformando, né? E tem várias releituras e leituras, né? Então, se usa muito também a roupa de palha, que é, né? Vou passar uma próxima imagem aqui, que é muito comum, mas, enfim, fica também na criatividade de cada grupo aí, de cada equipe. Uma curiosidade também é que o maculelê, né? Ele se espalhou pelo mundo. Então, essa historiadora aqui, né? Folclorista, que é a Emília Biancardi, ela, se não me engano, na década de 60, 70, ela criou esse grupo folclórico, Viva Bahia, né? E fazia apresentações no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, na Europa. E o maculelê era uma das manifestações que faziam parte, assim como a capoeira, a dança afro e tantas outras manifestações da nossa cultura. Essa foto, inclusive, é a foto, me parece, do Viva Bahia em uma das suas apresentações, né? Inclusive, esses grupos folclóricos que acabaram proporcionando a ida de muitos capoeiristas para o mundo, né? Para os Estados Unidos, que depois, uma vez estando lá, eles acabaram fixando residência nesses países e tudo isso, então, contribuiu para a expansão dessas manifestações aí da capoeira e da cultura afro-brasileira como maculelê pelo mundo, tá? E, hoje em dia, é isso, né? O maculelê, ele está muito associado à capoeira, então, os grupos de capoeira, em geral, mantêm viva a tradição da capoeira, né? Nas diversas partes do Brasil e do mundo, cada um, muitas vezes, fazendo, como eu falei, com a sua característica, com a sua indumentária, com a sua representação, né? Mas, claro, que sempre existe uma base comum, que é os cantos, em geral, que são cantados e onde são preservados os cantos mais tradicionais, né? Os instrumentos utilizados, o principal instrumento é o atabaque, normalmente se utiliza também três atabaques, quando existe essa possibilidade, se pode se utilizar também o agogô, como um instrumento aí complementar, né? E aí a forma de se trabalhar o maculelê é variada, né? Aqui, por exemplo, no CPUs, a gente trabalha tanto com uma apresentação nos eventos, nos festivais, nos batizados, mas a gente trabalha muito também no dia a dia, como uma vivência, né? Como um aquecimento também da capoeira e como uma manifestação, né? Que a gente faz no dia a dia, ou seja, o maculelê é uma cultura viva, né? Assim como a capoeira, assim como a gente faz uma roda de capoeira, onde a gente joga, assim como a gente faz uma roda de samba, onde a gente brinca, se diverte do samba de roda, que a gente faz uma roda de maculelê, né? Que é para manter viva essa tradição e para que a gente possa realmente vivenciar, né? Não adianta esse conceito de Ah, é um folclore, é uma apresentação? Não, eu acho que não é só uma apresentação. Pode ser uma apresentação, sim, mas para mim é muito mais importante que a gente vivencie, né? Que a gente realmente sinta e é realmente fantástico o maculelê, né? As suas músicas, o seu ritmo, toda a estrutura da roda, né? Que trabalha aí todo o ritual, né? Que ao mesmo tempo é uma questão ritualística, mas é uma brincadeira, né? O sagrado e o profano. Então tem todas essas características aí e realmente é contagiante. Quem conhece o maculelê, quem já brincou o maculelê, sabe o quanto que essa manifestação é rica. E hoje em dia se usa muito, né? Como nas escolas também, nos projetos sociais com crianças em diversas faixas etárias, com adolescentes, com idosos também. Está aí o mestre Geraldinho que pode me confirmar que deve fazer o maculelê com a turma dele, né? Da gigoterapia. E é um instrumento educacional fantástico, né? Porque você pode transmitir esses valores culturais, né? Essa história é um pouco do que eu estava contando aqui. Pode desenvolver aí com jovens, com as crianças, uma apresentação, trabalhando o espírito de equipe, né? Trabalhando a investigação, a pesquisa, a musicalidade, o ritmo, a expressão. Então veja quantos elementos realmente podem ser trabalhados, né? E desenvolvidos através do maculelê, né? Do ponto de vista físico, corporal, você trabalha a coordenação motora, o ritmo, né? Todo o aspecto cardiorrespiratório, né? O maculelê, depois você treina, faz um pouco e faz a roda. Dá pra respirar fundo aí, dá pra ficar ofegante, que é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Tá legal? Muito bom, pessoal. Então, pra quem tá chegando agora, como eu falei, né? Eu vou usar aqui meus dois macuarrões, ó. Lembrando que o maculelê tradicionalmente é trabalhado com os paus, mas a ideia aqui hoje é improvisar. Então se você tem aí duas garrafas pets, duas garrafas de qualquer coisa vazia, pegue aí, corre lá. E eu falei também que a gente vai fazer um pouquinho do ritmo, então quem quiser brincar um pouco, quem tiver uma caixa, uma caixa de sapato, vocês vão poder batucar um pouquinho, que é o que a gente vai fazer agora. Tá legal? Então, vou dar esse tempinho aí. Lembrando também, pedindo sempre pro pessoal escrever aqui pra falar da onde tá falando, tá assistindo. Tô vendo aqui meu amigo Farah, José Carlos Simão Farah, o nosso diretor técnico do CPUSP. Tô vendo o mestre Gladys aqui. Maravilha, mestre. Seja bem-vindo aí. O mestre Geraldinho, já falei. A Daniela Cardoso. Tô vendo aqui a Mikiko Suyama. Muito bem, minha querida. Quem mais? A Maria Cassis, a Mé, professora do CPUSP. Vanessa Silva, professora Érica. É isso aí. Depois o pessoal que não escreveu ainda. Olha lá, ó. A Romina Iuso, minha companheira, que tá com a Valentina aqui, colocando ela pra dormir. Espero que ela não acorde agora, né? A nenenzinha, que agora eu vou começar a tocar. A Joaninha lá de Itaiaem. Obrigado, minha querida. Olha só. Meu camarada aí, tropeço. Fernando Campiol, Pacentino. Aqui, Cavalquíria. É isso aí, meu querido. Vamos pedir licença aos nossos mais velhos e mais velhas pra gente trabalhar esse ritual aqui. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui. Eu posso tentar responder também. Olha aqui. A Vivian de Souza, nossa aluna querida. E depois também eu posso passar referências aí. Tem documentários. Tem um documentário muito interessante, que é no YouTube, chama Verdadeira História do Maculele. Tem também uma palestra muito interessante. Enfim, tem textos, tem livros. Os livros são mais difíceis de conseguir, porque já não se encontra muito facilmente. Mas tem material bacana aí. Dá pra pesquisar, dá pra gente conhecer mais sobre o Maculele. Ok? Então é isso aí. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, quem quiser pegar a caixa, eu vou pegar o meu Atabaque. Vou tentar modificar um pouquinho a tela aqui pra vocês me verem melhor. Vou sentar aqui. Vou trazer o meu Atabaque. Vamos lá, hein? É o seguinte. Eu vou tocar primeiro aqui no Atabaque, mas depois eu vou tocar com a caixa pra dar ideia a vocês aí como é que vai ser. Vou tocar bem simples, bem didático, que é só pra ter uma ideia aqui do que seria o toque, né? Então, vou tocar um pouquinho e depois eu toco mais leve. Quem já sabe aí, vai tocando também. Vou tocar baixinho aqui. Bom, então vamos lá. Na caixa, quem quiser brincar com a caixa, o que acontece? A gente tem, né? Imagina o Atabaque. Tem a borda, quando a gente toca, e a parte central, né? Então aqui na caixa, vamos tentar imaginar isso. Tem a borda aqui, né? E a parte central, então seria... O importante é tocar, não importa aonde. Pode ser numa caixa, pode ser numa panela, pode ser no seu próprio corpo também, né? Tá valendo. Então vou bem devagar agora, né? Vamos tentar acompanhar ele, tá certo? É um toque que não é tão simples, mas dá pra tentar pegar. Então, vamos lá. Seria mais ou menos isso aqui, ó. De maneira simplificada, né? Então, ora bate na borda, ora bate no meio, né? Maravilha? É isso aí. Então, vou voltar aqui no Atabaque. E aí eu quero falar uma coisa, né? Que a gente vai trabalhar aqui, que são os quatro tempos aqui dessa batida. E depois, quando a gente começar na movimentação, com as grimas, vai ser importante. Então, seria mais ou menos isso. Vou voltar no toque. Vou fazer a contagem, ó. Tá legal? Então, assim, guarda essa informação aí. Um, dois, três, quatro. Que a gente vai usar daqui a pouco. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá, hein? É isso aí. Vou fazer baixinho aqui, porque não pode exagerar, né? Tô no apartamento, o vizinho de baixo vai reclamar. E pode ser que a bebezinha reclame também. Mas vamos lá, turma. Seguinte, agora, vamos começar a parte prática. A gente vai fazer um aquecimento, vai fazer um alongamento. E depois a gente passa pra parte específica da movimentação do maculele. Legal? Vamos lá, todo mundo pronto aí? Vou soltar um som aqui, ó. Separei aqui dois vídeos, né? Que é do Mestre Suassuna, que é uma referência muito legal também de musicalidade, do maculele. Então, depois vocês podem procurar. Deixa eu só ver aqui como é que isso vai tocar. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos lá. Afasta os móveis da sala aí. Já abre o espaço. Não vai precisar de tanto espaço. Depois vocês vão ver se vai dar pra escutar aí, né? Porque aqui, deixa eu ver, deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá os volumes aqui. Acho que já tá no máximo. Vamos lá? Ah, aqui, ó. Agora. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Vou pegar a Valentina pra fazer o maculele aqui. Vamos lá, gente, ó. Vou começar aqui. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Ó. Começa aqui, ó. Soltando os braços. Já pega aí a sua grima. Balança. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos aquecer, vamos aquecer. Isso. Agora vamos girar aqui o braço. Isso. Tira pra frente, pra trás. Lá e pro outro. Vai andando. Ó o vídeo. Lá e pro outro. Isso. Agora aqui, ó. Lá e pro outro. Vamos deixar um pouco bem solto aí pra quando começar a movimentação da culele. E o vídeo com mais facilidade. Isso. Agora aqui, ó. Subindo e descendo. E aí, só lá. Isso. Agora assim, ó. Pulando, braço, chitou. Isso. Só, só. Aí, agindo os ombros. Vamos soltar as pernas um pouquinho Ameita Leva a perna Vamos lá, vamos só aquecer Agora agir o quadril Lá dentro do outro Vamos lá, deixa eu só trocar a música aqui Agora o pescoço Deixa eu controlar essa música aqui Vou botar outra música aqui Vamos lá, continuando Olha o pescoço Por cima, por baixo Agora para um lado e para o outro Girando Isso, agora eu quero ver quem consegue girar um braço Para frente e outro para trás Dá para combater aí as gringas Isso, para ficar bem aquecido esse braço Continua aí Deixa eu aumentar um pouquinho a música Vamos lá, Patrícia Sakai Essa aí manja dos matulelê Isso Boa Agora aqui Vamos tentar juntar lá atrás Vou pegar no meio Só um aqui E ligar o peitoral Puxou Pode abaixar o corpo A cabeça Isso, volta Agora vamos puxar na frente Só um ritmo Trocou lá Agora vamos puxar atrás a perna Que vibra Isso, agora tenta encostar essa grima lá no chão Boa Voltou Troca o lado Puxa Para a frente E Terceiro Boa Maravilha É o seguinte Vamos pegar esse ritmo Vamos trabalhar um pouquinho Só a impulsão do ritmo Batendo Batendo aqui as grimas O que seja que você tem aí Se tiver com as mãos Pode usar as mãos também Tá Mas aqui Mandando para a frente e para trás Bora No ritmo Agora vamos bater mais alto Mais cinco Agora vai descendo Mais cinco Muito lindo Vai ser Isso Muito bom Agora é o seguinte Vou fazer só para finalizar o alongamento Faz o outro E A mão do lado Do outro Isso Agora aqui Vai embaixo Bora Aê Voltou Muito bom Isso aí galera Tem que alongar Aquecer Como qualquer manifestação Envolve a corporeidade É sempre importante Bacana Então é isso aí Agora vamos entrar na parte específica Da movimentação do maculelê Vou só mudar aqui Vou colocar outro som É um pouquinho mais lento Isso E aí a música né Vai se ligando Aprendendo as músicas Quem nem conhece Vamos ver essa Ó Baculelê é o rei da valentia Cantando Cantando E recuando a perna E recuando a perna Então nesse ritmo Avançou Recuou Ó Um Dois Dois Quatro Ó Avança Recua E o braço Vai aqui né Aí cada um vai colocando o seu tempero aí né Não tem certo ou errado O importante é eu sentir o ritmo aí né Ó Mexendo bastante o braço né pessoal O braço ó Ele é muito importante pra expressão do movimento Se o braço fica parado né Não fica tão legal a expressão Então é uma cunelê Que ó Vai se mexendo Deixa eu desmoltar um pouquinho pro lado Dois Três Quatro Como que eu falei dos quatro tempos né Ó Quatro Quatro é quando a perna vai na frente E aqui a expressão do guerreiro né O guerreiro na curva E agora a gente vai bater Tendo avançar a perna Ó Cruza lá em cima Quatro Leão É Pode fazer também Tem muitos grupos que fazem Três Quatro Um Dois Quatro Um Dois Quatro Aí fica a variação de cada um Pra simplificar Vamos bater aqui só o quatro ó Vamos lá Quero ver Só um passo básico Fecha o braço Continua Quero ver vocês aí Vou voltar a música Vou ficar com essa música mais lenta Que é mais fácil Mais um pouquinho hein Que aí a gente vai começar a pegar umas variações aqui E a galera vai falando aí hein Agora é o seguinte ó O que acontece né Eu vou bater o quatro E aí daqui eu vou fazer essa variação Que é Jogar os bastões né Lá em cima Refeitos da batida quatro né Dois Três Ó Então aqui ó Vou lá em cima ó Vou ficar só nessa ó Vou fazer de lado Entendeu? Ó Batendo aqui E Em quatro tempos né Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aí volta na base Vai intercalando a base Essa movimentação Vamos embora Quero ver Deixa eu ver quem que tá por aqui Cicília Ferreira Vamos lá Educador Joséano Massa Vamos lá Última vez Ó Uma vez a base Ó Tranquilo Muito bom Agora eu vou fazer o giro Tá Então o giro é o seguinte Ó Depois que bater aqui Eu vou girar Né É que aí vai aparecer ao contrário Vai aparecer como se eu tivesse Indo com o meu lado esquerdo É Bate no direito aqui Pronto Ó Quatro Um Dois Três Quatro Com a perna da frente Né Vai lá pra trás Girando E Volta no tempo Quatro Tá Vamos lá Devagar Bateu Quatro Um Dois Três Quatro Lendo de sempre Trabalhar bem aqui os braços Então vai Uma vez a base Devagarinho Vamos fazer no ritmo Vamos fazer assim Vamos fazer três vezes a base E uma vez o giro Né Porque se ficar girando toda hora Pode Dá tontura aí Deixa eu só voltar a música Que é legal Esse aqui que tá mais O ritmo mais lento Vamos lá Tudo bem? Três bases Três vezes a base E uma vez o giro Então vamos comigo Um Dois Três Girou Um Dois Três Quatro E giro Tem que ser rápido Dois Três Um Dois Três Vai Vocês É isso aí Quem tiver sem bastão Pode usar a mão Tá Então aqui Um Dois Três Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tudo bem? Maravilha Toma uma aguinha aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Qual que é a ideia Das vezes A gente vai juntando as variações Com a base Tá Intercalando Mas de uma forma livre Improvisada Maculele É livre Então você vai aprendendo a se movimentar E mesmo você pode ir criando coisas também É a ideia que quando você tá fazendo com alguém Você vai bater Ao invés de bater no seu bastão Ao invés de bater no seu bastão Na sua grima Você vai bater com o outro Que estiver fazendo com você Tá Então vamos pegar essas duas variações Que a gente treinou E a base E vamos brincar com isso De uma forma livre Vou fazer o que vocês fazem aí Vamos lá Tô aqui Ó Tá Ó Quatro Um, dois, três Vou na base Ó Vou girar Agora eu vou lá em cima Vou girar de novo Isso aí Vai criando Vai improvisando Tranquilo? Então vamos lá Vamos voltar à música Vamos fazer mais uma variação agora Rapidinho Essa variação vai ser o seguinte Pessoal Vamos bater no chão, né? Bate devagar aí Pra me encomendar O vizinho de baixo Quem tiver no apartamento Vai ser assim, ó Então eu bati lá o quatro Tá E aí depois aqui, ó Um, dois, três, quatro Aqui é importante Flexionar o joelho Tá Pra fazer essa expressão aqui Tá Ou seja Pra não fazer assim, né? Pra ir no guerreiro Pra ficar com dor nas costas Pronto? Ó Vou pegar só essa movimentação Que é um agachamento aqui, ó Um, dois, três, quatro Ó E o último aqui, né? Ó É o O ataque final, tá? Vou fazer com a variação agora Vai ser isso aqui, né? Um, dois, três, quatro Tô aqui na base E agora eu volto E aí volto na base A última, vai! A última, agora sim Boa! Muito bom! Legal! Tranquilo? Depois vocês vão falando aí Se tá fácil, tá difícil Como é que tá? Legal? Aí assim, ó Vou fazer agora uma movimentação Que é mais uma batida no chão Pra dar um contratempo No ritmo Que tá muito legal, tá? Deixa eu já ver Voltar a música aqui E vai ser o seguinte Olha só É simples Então eu tô aqui, né? Ó Um, dois, três, quatro Eu vou fazer isso aqui, ó Tá vendo? Abaixo Vou abaixar um pouquinho mais aqui Pra vocês visualizar É mais fácil Ó Quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pegaram a ideia? Muito bom! E aí é o seguinte Vamos ver mais uma, né? Depois vamos combinar tudo, tá? Essa aqui Essa próxima é o seguinte Ó No momento a gente bate Né? E volta Um, dois, três, quatro Porque agora Eu vou fazer assim Eu vou bater E a perna de trás Eu vou passar aqui, ó Tá? Ela vai cruzar, né? Vai fazer essa jogadinha de quadril Aí você vê mais ou menos isso aqui, ó Um, dois, três E aí já volta no quarto lá Um, dois, três Ó Cada um vai pegando o seu jeito Ó O que mais difícil é essa, né? Mas é isso aí Vai tentando Beleza, turma? Bacana Meu amigo neto de Berlândia Show! Então agora qual que é a ideia? Vamos juntar tudo? Ó Eu tô suando aqui Não sei vocês, hein? Vamos juntar tudo Vamos fazer um pouquinho No ritmo lento Que é essa música Mais uma vez E depois vamos tentar É... No ritmo um pouquinho mais acelerado Tá? Então Toma uma água aí Respira Prepara Quer ver os guerreiros aí, hein? Seguinte Vambora, vambora Bora Então Como eu falei As variações que a gente fez Vai fazendo o livro Vou fazer aqui A galera tenta seguir aí Lembra Não tem certo Não tem errado O importante é ouvir a música Se deixar contagiar pelo ritmo E trabalhar essa expressão Seja lá com o que você tiver aí Beleza, meu amigo Fernando Poster Boa, Fernando Limão Tá Quem? Atenção, meu papai, Atenção, Aculele é o rei da valentia Atenção, meu papai, Atenção, Aculele é o rei da valentia Atenção, meu papai, Atenção, Aculele é o rei da valentia Maravilha! Tranquilo, turma? É isso aí! Seguinte! Respira aí um pouquinho. Agora, vamos... Seguinte, quando vocês respiram um pouco, antes da gente fazer no ritmo mais rápido, porque também o maculele tem isso, né? A gente tem uma variação de ritmo. Nem sempre o ritmo é igual. Ele pode ser, às vezes, mais moderado, às vezes, mais acelerado. Dependendo do momento ali da movimentação. Aqui, meu amigo mestre Diolino. Isso aí, meu querido. Bem-vindo aí. Bacana saber que você está por aqui. Então, eu vou mostrar aqui mais umas duas ou três movimentações que são um pouco mais complexas, né? Não vai dar para a gente ensinar hoje. Vamos deixar para uma próxima. Mas só para o pessoal ter uma ideia. Às vezes, a gente mistura até movimentos de capoeira também. Como eu falei, é válido. É válido dentro de uma releitura. Pedindo licença, às vezes, a forma tradicional de fazer. Mas o maculele traz essa possibilidade. Você preservando os fundamentos, os princípios. Tem as variações, seja na indumentária. E principalmente na questão da movimentação. Então, eu vou fazer só título de curiosidade. Quem sabe a gente marca uma próxima aí para aprofundar no maculele. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Aí. Deixa eu ver se 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 eu Alô, 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 voltando, voltando. Pessoal, tive um probleminha técnico aqui, tentando voltar. Estão me ouvindo aí, estão me vendo? Não sei se aconteceu alguma coisa aqui da internet, eu apertei algum botão errado. Só dá um alô aí, fala se vocês estão me vendo. Está ok, porque... Estão me ouvindo aí, estão me vendo? Beleza, deu uma interrupção aí, não foi? É realmente, não sei, algum erro meu aqui. Bom, vamos lá, voltando. Então, vamos voltar ao que eu estava falando. Sim, vamos fazer um pouquinho mais, vocês fazem daí, e eu vou fazer aqui, vou fazer algumas outras movimentações que não vai dar para ensinar hoje, como eu falei, mas vamos praticar, tá? Vou colocar o ritmo um pouquinho mais acelerado, e aí vamos tentar. Vamos lá, vamos lá para não esfriar, hein? Simbora! Vamos lá, Sassá, quero ver você, hein? Vamos lá, galera! Isso! Vamos lá, Sassá! Amém. 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 Vira aí que quando o ritmo acelera, fica mais difícil, né? Porque o ciclo fica mais curto e aí a gente tem que acelerar. Mas é isso aí, faz parte também. Às vezes é bacana acelerar. Como eu falei, depende do momento. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a última vez. Vou voltar aqui na música um pouco mais lenta. Respira, toma água. Para a gente finalizar, vamos fazer um alongamentozinho. E depois, o pessoal que tiver alguma dúvida aí, pode mandar perguntas. A gente bate um papo aqui. Lembrando que a gente fez um bate-papo sobre a história do Makulele no começo. Então quem não conseguiu chegar a tempo, depois assiste lá. Porque acho que é bem interessante também conhecer a história. Muito importante, na verdade. Tá? Então vamos lá. Última vez aí. Quero ver. Deixa eu ver quem tá acompanhando aqui. O Mestre Gladysson, Neto, Henrique, Marcelo, Sassá, Márcia. Vamos lá, turma. Quero ver, hein? Última volta, digamos assim. Segura. Olha lá. Vou tomar uma água. Boa noite! Boa noite, pra quem é de boa noite. Boa noite, pra quem é de boa noite. Boa noite, pra quem é de bom dia. Abenço, meu papai, abenção. Aquele é o rei da balicinha. Mas boa noite pra quem é de boa noite, ô bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção, a colheria, o rei da palestria Ô boa noite pra quem é de boa noite, ô bonia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção, a colheria, o rei da palestria Ô boa noite pra quem é de boa noite, ô bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção, a colheria, o rei da palestria Ô boa noite pra quem é de boa noite, ô bonia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção, a colheria, o rei da palestria Maravilha, turma Muito bom, isso aí Respira, toma água Bacana, bacana Então é o seguinte Pra terminar Vamos alongar A Márcia tá falando, né? Vai tá aqui no Mídia CP No canal do Instituto do CP Ó, puxa Né? Eu falei, Matulilê É um trabalho heróbico Também fantástico, né? Trabalho de força, de explosão Importante sempre Trabalhar essa expressão do movimento Mas também ter consciência corporal Né? Alongar, aquecer As articulações Pra não se machucar Não ter lesão Mas o mais importante é realmente Se divertir, né? Se confraternizar com os amigos E não ter viva essa tradição Fazer essa cultura viva, né? Ou seja, essa cultura é nossa É uma cultura brasileira Afro-brasileira Tá ligada Tá ligada ao nosso passado A nossa história As nossas ancestrais A gente tem que conhecer E mais do que conhecer Vivenciar Pesquisar Se aprofundar E aí Isso que a gente procura É a Patrícia dizendo que sou Eu também, Patrícia Ó Tô suadão aqui Mas é uma delícia, né? Se tivesse uma galera aqui Pra fazer uma roda Aí então é fantástico E... E é isso, né, pessoal? É isso que a gente procura Trabalhar Aqui no CPUSP Né? Nas nossas aulas Nosso trabalho com capoeira Aqui É... Ó, já tô alongando aqui Já vai puxando a perna aí Que a gente vai alongando E conversando As manifestações, né? Da cultura afro-brasileira Que estão relacionadas Então é o maculilê O samba de roda A puxada de rede Né? O jogo O coco A ciranda Que é fantástica também E... Ou seja, né? A gente tem que manter vivo Valorizar Essas manifestações Esses saberes Os mestres desses saberes Né? Que realmente preservam Essa cultura Que é uma cultura marginalizada Né? Uma cultura Que se não fosse essas pessoas Talvez essas manifestações Tivessem desaparecido, né? Como o mestre Popó Que ele é considerado Realmente o grande responsável Por ter trazido à tona Preservado E principalmente difundido O maculilê E hoje Com a capoeira também O maculilê se fortaleceu muito Porque muitos Muitos grupos Mantém vivo O maculilê Outros tantos não trabalham Né? Mas aí é a opção O trabalho de cada um O meu amigo Skander Aqui Maravilha Obrigado E como eu falei Aqui a gente realmente trabalha A gente acredita É uma forma da gente enriquecer Né? O trabalho Né? Você fazer a capoeira Mas fazer o maculilê Fazer o samba Fazer a puxada de rede Né? E tantas outras coisas aí A ciranda O coco Minha amiga Silvia Sansoni Delícia de aula Vinícius Obrigado Sou aluno do mestre Diolino Ô que ótimo O mestre Diolino Também é fera aí Na parte cultural Das manifestações culturais Aprendi muito com ele também Assim como O meu mestre Gladson Assim como eu aprendi Com o mestre Geraldinho Com o mestre Suassuno E tantos outros É importante a gente estar aberto Para sempre aprender Então é isso turma Se alguém tiver alguma pergunta Né? Como a Márcia falou Esse vídeo vai ficar aí Eu devo colocar lá No meu canal também Né? Para que mais pessoas Possam ter acesso E depois eu passo Né? Para quem quiser Passo referências Muito interessantes De estudo Até porque Até mesmo para essa aula aqui Eu fiz umas pesquisas Adicionais aí Que eu achei bem interessante Coisas novas Que não tinham sido publicadas ainda Que estão saindo A Márcia aqui Matosubara Muito obrigado pela aula Parabéns pelo trabalho Isso aí Márcia Obrigadão Né? E tamo junto aí pessoal Também vai estar Rolando a partir de hoje O Festival de Capoeira de Santos Né? Que eu vou participar O Mestre Gladio também Já aproveitando aqui Para convidá-los também Roltei várias palestras De vários mestres aí Né? Também O Mestre Márcio Que é um grande amigo Aí um parceiro Que sempre participa Dos nossos eventos Aí no CPUsp Muito bem A minha amiga Mikiko Parabéns Muito bom Patrícia Muito bom Vinícius Saulo para toda a idade É isso aí Essa que é a ideia Né? A gente trabalhar Seja capoeira Seja um maculelê Qualquer outra manifestação Adaptando Né? Para as pessoas em geral Para que todos Possam participar E é isso pessoal Espero que todos Estejam bem Se mantendo ativos Aí nas suas casas Fazendo Suas caminhadas Aí meu amigo Farah Dizendo aula de história É isso aí Né? Acho que resgatar Essas histórias É muito legal Porque é o que eu falei É a história Que muitas vezes Não é contada Né? Uma história que Porque é de um povo Porque é de um povo Que às vezes Tá Enfim Tá invisibilizado Então a gente Dá essa visibilidade Para essas manifestações É muito legal Isso é muito legal Realmente é muito importante A Vivi aqui falando Que tá com saudade Da energia presencial Né? Mas rolou a xé Com certeza Estamos com muita saudade Né? O mestre Gladys aqui também Abraço Saúde Luz para todos Muita luz a todos E esperamos em breve aí Né? Pode ser que em breve Tenha Alguma novidade Mas ano que vem Com certeza Estaremos juntos Aí se Deus quiser Já com essa vacina Da Covid Até lá Vamos nos cuidar Né? Vamos tomar realmente Toda a precaução Mas se manter ativo Tá bom? Então acompanha aqui O site do CPUsp As transmissões ao vivo Os vídeos Que estão sendo publicados No canal do CPUsp Tem vídeos meus Tem vídeos da professora Érica Né? Da professora Carol Da professora Vera Essa equipe fantástica aí Sempre traz novidades E coisas interessantes Beleza pessoal? Então brigadão de coração Né? Fiquem bem E a gente se vê por aqui Então vamos encerrar Para a gente poder tomar uma água Tomar um banho E jantar e descansar Tá legal? Valeu Obrigadão a todos E todas Valeu Farah Valeu Patrícia Valeu Márcia Valeu Gladson Vivian Todo mundo É isso aí Mestre Gladson Valeu 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 Terminando Terminando Valeu